E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui na minha roça Cuidando aqui da limpeza do local onde a gente vai construir a casa E na última vez eu tinha falado sobre a estrovenga E o pessoal me pediu para estar fazendo um vídeo sobre ela Então o pessoal aí conhece muito a roçadeira Mas pelo visto o pessoal não tem muito conhecimento da estrovenga A estrovenga ela corta aqui pelos dois lados Certo? Vocês estão vendo aqui, ela tem a lâmina aqui E tem a lâmina aqui Então ela corta tanto nesse sentido quanto nesse sentido No que ela bata aqui, ela corta Certo? E para fazer esse tipo de serviço aqui Na roçadeira só vai funcionar para um lado só E com a estrovenga aqui eu jogo para um lado, jogo para o outro E sai derrubando, certo? Matinho rala aí, ligeiro Está tudo no chão Então eu dei uma molada nela em casa Certo? Passei a lixadeira aí Antes de vir para cá Dei uma corrigida aí E eu vou estar fazendo uma demonstração aqui do trabalho para vocês Eu já adiantei um pouco aqui do serviço hoje Certo? Estamos juntando aqui uma parte aqui Você está vendo aí, olha Ali já está bem rastelado Aqui o pessoal está rastelando, deixando pronto Aqui todo mundo Os meninos não estão tendo aula Mas estão Não estão tendo aula presencial Mas estão tendo aula online, né? Aí eles fazem as atividades E de vez em quando Quando eles querem ajudar a gente A gente deixa Então Eu vou pedir para a Vinícius Filmar aqui um pouco Eu fazendo uso da estrovenga Para poder você estar acompanhando aí Filmar aqui Filmar aqui Então é mais ou menos isso O uso da estrovenga Certo? Estou limpando aqui Perdão, onde é o barreiro? O barreiro está aí vazio Esse vai ser O lugar que eu vou limpar Para a construção da casa Aproveitar que Está perto da chuva aqui Chamada de chuva de um buzeiro Se Deus quiser Nessa chuva aí Eu já quero estar plantando aqui Uns pés de mamão Uns pés de macaxeira Palma, manda carul E vou trazendo água Vou molhar Carregando água Até ter Chuva suficiente Para ter tudo molhadinho aí E quando o barreiro encher Também eu carrego a água do barreiro Para estar molhando o restante A Aline está ali A Aline está ali Me ajudando Vinícius, Lucas E é só a gente mesmo Estou fazendo serviço Lá na cidade Serviço lá do meu pai Mas aí Final de semana Passar aqui em casa E aproveitar para Produzir alguma coisa Aqui E adiantando Estou com a forma de bloco Ela faz bloco e canaleta E eu quero Ver se eu consigo Comprar uma carrada de areia Grossa Uma carrada de pó de pedra Manda encostar aqui Na hora que estiver limpo Para também começar A bater os blocos De cimento Para Os blocos e as canaletas As canaletas para começar Fazendo a sapata Sapata aí de canaleta Com treliça E Depois a gente Começar a levantar as paredes Mas aí aos poucos Deus vai abençoando Vai abrindo as portas Para que eu possa Ganhar um dinheiro Para Ir comprando cimento Primeiro eu tenho que comprar A areia e o pó de pedra Comprando a areia e o pó de pedra E eu conseguindo comprar Uns 20 sacos de cimento Para bater As canaletas E os blocos Com 20 sacos de cimento Eu faço muita coisa Então é isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Certo? Eu vou Trabalhar aqui um pouquinho mais Está cedo da tarde ainda Trabalhar um pouquinho mais Para Ficar menos Para a próxima vez Que eu vim Quanto mais eu puder Adiantar Melhor para mim Melhor para todos nós Fiquem todos com Deus Forte abraço Direto da roça